Oi meninas, tudo bem? Aqui é a Vera da página Luxos de Bebê e Bordados e acabou de ficar pronto o kit da Marielle eu vou estar enviando para a cidade de Polônia, estado de São Paulo então essa daqui é a manta, a cor escolhida foi salmão olha aqui esse laço feito no tecido, que lindo, com os mesmos tecidos feitos na manta manta é de piquê, olha só que linda, ursa com brilho são dois babados essa manta fica aproximadamente 90 por 90 centímetros depois de pronta, tá bom? aqui tem também uma toalha de fralda olha só que linda essa ursinha, eu ainda não tinha bordado ela ela não é dupla, ela é feita com uma toalha só, não tem bordado no capuz mas o capuz ele é forrado de fralda aí tem outra toalha de fralda, também nos tons de marrom com rosê olha só essa combinação, que linda que ficou olha só que linda essa ursinha muito fofa, né? com brilho ali o nome da nenê, Marielle também é forrado o capuz, a toalha não é dupla ela é feita com uma toalha só e também tem os saquinhos de levar pra maternidade primeira troca, segunda troca, terceira troca olha só que mima essas corujinhas que gracinha que ficou então tá aí, esse é o kit da Marielle se você quiser encomendar, quiser saber preço é só me chamar no whatsapp que eu vou deixar na descrição do vídeo que eu passo o orçamento pra vocês envio pra todo lugar e eu também já calculo o frete pra gente saber quanto que vai dar tá bom? então tá aí, fiquem todas com Deus espero que vocês tenham gostado